Doutora Rosana, o Ayrton falou em Nova Iorque, a Nova Iorque pediu de novo a ajuda federal para testar em massa, para testes em massa no Estado. Existe relação direta entre o número de testes e o número de mortes? Os países que testaram menos tiveram um número maior de mortes? Sim, nos exemplos que a gente viu, e a gente sempre volta para os exemplos da Coreia do Sul, da Alemanha e a Islândia, essa semana também publicou um estudo, quem investiga muito, quem testa muito com testes moleculares, que não é tão simples, que não é qualquer laboratório que faz, precisa de insumo, você tem que importar os insumos, então não é tão simples assim, seria muito importante, porque daí você detecta quem está infectado naquele momento, daí você vai em volta de quem vive com essa pessoa, detecta os outros infectados e tira da comunidade, faz o isolamento de verdade. Então, esses países que testaram mais, para isso você precisa, depende do tamanho do país, do recurso que o país tem, os Estados Unidos têm recurso, eles estão querendo fazer e comprar, só que eles não conseguem, porque o mundo inteiro está atrás dos testes. Então, é uma situação complexa, assim como para nós aqui no Brasil, o novo ministro ontem falou muito disso, de testar, de fazer a testagem, eu acho ótimo, eu só não entendi ainda como, do ponto de vista de ter o recurso e racionalizar o recurso que a gente tem.